Música A Levino mora na aldeia Sede Campina, na terra indígena de Mangueirinha e tem um sonho bem definido. É o meu sonho trabalhar com as crianças que eu gosto muito, eu adoro. Para alcançar sua meta, ele vai participar do 14º Vestibular Indígena do Paraná. Se for aprovado, a Levino vai solicitar uma vaga no curso de pedagogia da Unicentro. Sim, a gente subir mais um pouco na graduação de estudo, sabe? Porque por enquanto a gente tem só o magistério, sabe? A gente trabalha aqui e eu preciso estudar mais um pouco e o meu sonho é chegar lá. Para ajudar a sua comunidade a voltar formado, a Levino e os demais índios do Paraná passaram pelo processo de inscrição que se encerrou na última sexta-feira. Organizado este ano pela Unicentro, o vestibular diferenciado teve requisitos bastante específicos que foram conferidos um a um pela organização. Primeiro tem que fazer uma autodeclaração. Eu me declaro que sou índio e que pertenço a uma comunidade. Isso é a principal coisa. Depois tem a carta de apresentação ou representação do cacique. Então ele diz, fulano de tal pertence à minha comunidade indígena e eu então o referencio para que ele faça o vestibular. O vestibular dos povos indígenas estadual oferece seis vagas em cada instituição do Paraná para concorrência exclusiva entre membros das sociedades indígenas de todo o estado. Em 2007, uma dessas vagas foi conquistada pela Maria Eufrázio da aldeia Passo Liso da Mangueirinha. Ela foi a segunda índia a se formar pela Unicentro. Da época da graduação, Maria lembra das dificuldades e dos amigos que fez. E todos me ajudavam, não queriam que eu desistisse. Tinha horas que eu dava vontade de desistir, só que elas não deixavam. Me ajudavam nos trabalhos, que para a gente que é índio é difícil. Mas ciente de que vale a pena todo o esforço, hoje ela incentiva a filha, a Elisandra, a batalhar também. E seguindo o exemplo da mãe, agora é a menina que concorre a uma vaga. Nós tentamos espelhar nela, que ela foi o maior exemplo que tem para nós.